Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar a revisão do livro 2 de história. Nossa aula agora é de número 28, então peguem o livro 2 e podem abrir a página 198 para acompanhar a revisão, tá? Então, a gente vem falando da chegada dos nossos antepassados na América no continente americano, na verdade. E a gente viu que foi possível dos historiadores, dos cientistas, dos arqueólogos que estudam a pré-história descobrirem o tempo e o caminho, pelo menos levantarem hipóteses e teorias dos caminhos que possivelmente foram traçados pelos nossos antepassados da África até aqui através de vestígios humanos, né? Deixados por nossos antepassados, através dos sítios arqueológicos. Mas o que são sítios arqueológicos? São locais onde há vestígios de vida humana. Lugares onde existem provas ali de que algum humano esteve ali ou viveu naquele local. E, geralmente, esses sítios arqueológicos, quando são encontrados de humanos passados, assim, dos nossos antepassados, de humanos que viveram muitos anos antes da gente, esses locais, eles são preservados, eles são separados, né? Eles são, geralmente, cercados ali para que sejam preservados esses vestígios, essas provas dessas vidas humanas, para que aquele local não seja invadido, danificado, enfim, pode ser observado. Muitos estão ali preservados para observação, né? Para que as pessoas possam visitar, para visitação, mas não podem ser modificados, danificados, para que não se perca essas provas, né? Esses vestígios históricos. E que vestígios são esses? Podem ser ferramentas que foram utilizadas pelos nossos antepassados, armas de luta, armas também para caça, para defesa, utensílios, de forma geral, que eles usavam, ossadas, tanto de animais quanto de humanos. Então, tudo isso são vestígios. As pinturas rupestres deixadas, então, tudo isso são vestígios, provas de que vida humana passou por esses sítios arqueológicos, né? Deixados pelos nossos antepassados. E, como diz aí na página 198 de vocês, olha aqui, ó, aqui a gente tem, esse mapa não está na 198, mas aqui a gente tem um mapa com, apontando aqui, indicando o sítio arqueológico nos Estados Unidos, um sítio arqueológico no Chile, um sítio arqueológico na Argentina. O que que isso mostra para a gente? Porque foi encontrado, de acordo com o texto da página 198, foram encontrados instrumentos feitos de pedra e ossos de animais, produzidos há cerca de 11 mil anos. Foram encontrados aqui nos Estados Unidos, onde hoje tem aí o sítio arqueológico de Clóvis, preservado para estudos também, para observações e estudos. E também, em 1976, foi encontrado no sítio arqueológico aqui, ó, de Monte Verde, no Chile, onde acharam objetos como pontas de lança, alças de animais e pinturas rupestres. O que indica que, viu, no mesmo período, praticamente 11 mil anos, 12 mil anos, esses objetos datam a sua existência, né? Desses objetos. E o que que isso quer dizer? Que tanto pelo caminho de Bering, quanto pelo oceano, pela América do Sul, entrando pela América do Sul, o oceano Pacífico, né? Vou confirmar aqui. É, pelo oceano Pacífico, esses dois caminhos podem ter sido percorridos pelos nossos antepassados no mesmo período, simultaneamente. Simultaneamente. Aquilo que a gente falou na aula passada, né? Que um grupo acredita que eles vieram por aqui, os antepassados chegaram à América por aqui, por cima, pela América do Norte. Outro grupo acredita que tenha sido pela América do Sul. Mas os achados datam mais ou menos o mesmo período de chegada desses nossos antepassados, tá? E ainda foi também encontrado no Sítio Arqueológico da Argentina, Piedra Museu, na Patagônia. Foram encontrados ali pinturas rupestres com desenhos de mãos esquerdas feitas há cerca de 10 mil anos atrás. Também é uma outra fonte aí de registro histórico vivido ali. Como a gente já falou, os nossos antepassados, eles chegaram aqui, ainda eram nômades, ainda não conheciam agricultura, eles ainda eram caçadores, eles ainda eram coletores, né? Aos poucos, como chegaram aqui, e já eram o homo sapiens, com o tamanho e a inteligência atual de cérebro, eles começaram, então, cerca de 7 mil anos antes de Cristo a praticar a agricultura. E os primeiros vegetais utilizados na agricultura, acredita-se que na América do Norte e na América Central foram os milhos, começaram a plantar milhos, e na América do Sul, mais ou menos onde hoje é Peru, Bolívia, Equador, começou a cultura aí, o hábito da plantação, da agricultura, a plantação de batata. A gente ainda tem no final da nossa página 201 falando sobre a quinoa também, que também foi um grão, um tipo de planta também cultivado cerca de 3 mil a 4 mil anos atrás. Ok? Também data um período muito remoto. E a atividade de vocês, diversão à vista, foi uma atividade que a gente não fez desse livro, que é da página 196, 196. Se vocês quiserem ir lá para poder acompanhar, da 196, que é um trabalho de artes. Vamos falar sobre ele? Vou ler para vocês, ó, diversão à vista, na página 196. Você estudou que os vestígios deixados pelos habitantes da América na pré-história auxiliaram os pesquisadores a pensar em possíveis caminhos que eles fizeram para chegar no continente americano, certo? Agora, você criará vestígios para deixar para as próximas gerações. Vamos fazer pinturas rupestres? Material necessário. Uma pedra do tamanho médio, onde você consiga desenhar alguma coisa ali naquela pedra. Tinta guache ou outro material que você tiver em casa para substituir essa tinta guache. Tinta guache é a mais fácil de você encontrar. E tem também aquela pasta d'água, de repente dá para usar a pasta d'água. Tem gente que tem em casa. Pincel. Como fazer? Vamos lá. Colete a pedra. Ela deve ser do tamanho que dê para você pintar nela. Imagine uma cena do seu dia a dia que você queira retratar. Pinte a cena na pedra e deixe secar. Faça uma exposição com pedras pintadas por você e seus colegas. Explique a eles o que você quis retratar. Então, você vai preparar essa atividade para que quando a gente voltar você possa levar para a escola. Tá bom? Mais uma atividade para você levar para a escola para a gente poder fazer uma exposição e mostrar o que você quis retratar do seu dia a dia para gerações futuras. Isso aí fica até de um enfeite até para a casa de vocês. Muito bacana. Eu vou adorar ver. Ok? Então, usem a criatividade de vocês o material que vocês tiverem. Podem substituir. Se vocês não tiverem alguma coisa dali pode substituir por outras. Podem. Fiquem à vontade para usar a criatividade. Ok? Um beijo e até a próxima.